Uma quarta-feira de folga na Toca da Raposa 2, depois dos dois períodos de ontem, dois períodos também na segunda-feira, então hoje descanso para a retomada dos trabalhos amanhã. Está quase chegando a hora da estreia na temporada 2022, e o Paulo Pessolano nesse ritmo intenso de pré-temporada na Toca a partir de amanhã. Aí atividade somente em um período, porque é aquele momento também que você prioriza trabalho tático, então não dá para desgastar todo o elenco no dia a dia na Toca da Raposa 2. Mas dentro desta pré-temporada do Cruzeiro, muitas caras novas e algumas nem tão novas assim. A que eu estou falando é a do Felipe Machado, que está de volta depois de atuar no Cruzeiro em 2020, e é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes, e ele fala primeiro sobre a vontade que ele teve de ficar, mas que não foi possível, e agora retorna para o time Celeste. Sempre tive o desejo de permanecer aqui, infelizmente não deu, e essa minha vontade de estar aqui é pelo clima, pelo ambiente que a gente tem no trabalho. A gente tem não só com o pessoal da comissão, com o pessoal do staff, mas com os funcionários. Então isso é importante, é importante manter esse ambiente leve, ambiente tranquilo entre a gente, para que a gente possa trabalhar bem também. Felipe Machado também comentou como está a disputa por posição no meio-campo, com muitas opções para o técnico Paulo Pessolano, e ele lembra que não chegou a jogar na temporada passada, ficou mais na base de treinamento. Todo mundo está buscando seu espaço, tem aquela disputa sadia dentro do campo, quanto mais gente qualificada no seu setor, melhor vai ser. Fica mais fácil para o professor, para quando for mudar o time, quando for fazer alguma substituição, todo mundo está bem para cumprir o papel. Então estou muito tranquilo, todos são jogadores de qualidade, eu vou trabalhar, continuei treinando, não estava parado, fiquei o ano inteiro treinando, estava em atividade, não pude jogar, mas continuei focado, treinando, trabalhando, esperando a oportunidade, e quando surgiu o convite de voltar para cá, eu não pensei duas vezes, como eu já disse, já não queria ter permanecido, então estou apto a jogar, estou bem, estou treinando forte, estou me preparando, para quando aparecer a oportunidade, eu aproveitar da melhor maneira possível. Felipe Machado também comentou sobre este início de trabalho do técnico Paulo Pessolano, e para adaptar o mais rápido possível, é a ideia de todo o grupo. Cada treinador, cada professor tem o seu modelo de jogo, tem seu estilo diferente, e a gente está procurando se adaptar o mais rápido possível ao estilo dele, ele gosta de um time bastante intenso, sempre mantendo a posse de bola, sempre marcando em cima do adversário, então a gente vem treinando dia a dia, para quando chegar no dia do jogo, a gente poder cumprir o papel. E para fechar, Machado destacou a importância do torcedor nesta temporada, para que o Cruzeiro volte à elite do futebol brasileiro. É sempre importante jogar com a torcida do lado, ainda mais no Mineirão, onde o Cruzeiro conquistou muitos títulos, teve muitas glórias ali dentro, então é sempre importante ter a torcida do nosso lado, apoiar, a gente vai trabalhar, vai se doar ao máximo dentro do campo, para trazer alegria ao torcedor, e se Deus quiser, no final do ano, a gente conquistar os objetivos. Muito bem, está aí o Felipe Machado, ele que é mais uma opção para o técnico Paulo Pessolano, Lucas Ventura, o Nonoca e o Adriano continuaram, Cruzeiro tem ainda o Romulo, que pode jogar por ali, contratou o Pedro Castro, trouxe de volta o Felipe Machado, e por último, o William Oliveira. O Léo Figueiredo, o Felipe Machado tem uma característica, claro que eu acho que ele vai precisar aprimorar algumas coisas com o Pessolano, mas, do que a gente acompanhou do Machado aqui no Cruzeiro, o passe era uma de suas principais qualidades, e é o estilo que o Pessolano gosta, claro que o Machado tem que recuperar esse tempo todo que ficou parado, mas pode ser uma opção interessante para o comandante uruguaio, Léo. Bom dia. Bom dia, Samuel, bom dia a todos. A gente conhece o Felipe Machado daquela passagem bem atrapalhada no Cruzeiro, onde acho que até ele foi prejudicado por causa disso. Nunca foi um brilhante jogador, mas também nunca foi um péssimo jogador. Em determinados momentos, o Felipe Machado era o principal jogador do Cruzeiro ali no meio campo, às vezes chutava demais, um pouco afobado, mas se tiver uma equipe um pouco mais organizada, ele pode ajudar. E acho que o mais importante que ganha o Pessolano com o Felipe Machado no grupo é que ele tem características diferentes do Nonoca e do Adriano, que foram os titulares que terminaram a última temporada. Se o Rômulo vai jogar por ali, se o Rômulo vai para a direita, aí o Pessolano vai avaliar nesse início de campeonato mineiro, mas o Felipe Machado tem uma característica diferente. O Adriano não pisa muito na área, o Nonoca menos ainda, o Felipe Machado sim. O Felipe Machado é um volante que chega mais à frente, que bate para o gol e que tem uma bola longa, coisa que o Adriano e o Nonoca não mostraram ainda. O Felipe Machado tem capacidade de uma inversão de jogo, de sair de um sufoco ali atrás. Está ganhando uma grande oportunidade, porque ficou sem jogar depois que deixou o Cruzeiro lá encostado no time do Grêmio, mas é um grande recomeço. E vamos ver se ele vai se adaptar ao trabalho do Pessolano, que eu, Samuca, não posso falar, tenho acompanhado pouco pelos seus noticiários, mas tomara que se tentar colocar a bola um pouco mais no chão, vai ser bom para o Felipe Machado, porque o passe dele é melhor do que o do Adriano e do Nonoca. Pois é, e é uma característica principal com o técnico Paulo Pessolano. O Alexandre Simões, o Pessolano, ele ainda tem misturado muito pelas informações que a gente tem, mas a partir de amanhã aí sim, já acho que começa uma montagem de elenco, claro que uma montagem de time com trabalhos táticos. E é importante também para este início, ele tentar conhecer todo o seu grupo na toca da Raposa 2. Agora, de volante ali, eu vou falar daqui a pouco que o Cruzeiro ainda busca no mercado, a gente já destacou o zagueiro, a defesa de volante ali, eu acho que ele tem boas opções, não deve ser uma necessidade assim, tanta do Cruzeiro, pelo menos para este início de 2022 no mercado, hein, Simões? Pois é, exatamente, Samuel, bom dia. E a gente acredita, né, pelo que a gente já viu do Pessolano, pelo que ele disse na primeira entrevista coletiva dele, que o Felipe Machado, com certeza, vai ser usado de uma maneira diferente pelas características do jogador, né, o Samuel? Grande parte daquela primeira passagem dele pelo Cruzeiro foi com o Luiz Felipe Scolari e o Cruzeiro com um esquema de três volantes, né? Eu acho que era o Adriano, o Jadson, o Silvio, o Felipe Machado jogando quase como meia, não era isso? Sim, várias vezes. Isso, exatamente. Então, quer dizer, é uma situação que é mais complicada para o jogador, que não tem característica para exercer a função. O Felipe Machado é um volante bom para a Série B, tem uma boa bola parada, né, mostrou isso na primeira passagem dele pelo Cruzeiro e pode ser muito útil. Eu só o vejo nesse momento, não só pelo tempo parado que ele teve no Grêmio, por questão contratual, né, não ter conseguido um time na temporada 2021, mas até pelo que apresentou na última Série B, e eu vejo ele ali como uma opção de briga com esse jogador, o Pedro Castro, me parece, Samuel, pela última imagem que a gente tem, que estará à frente do Felipe Machado nesse início de temporada. E, Samuca, só para eu emendar aqui, tem características parecidas com o do Felipe Machado. O Pedro Castro também bate bem de fora da área, é um jogador que chega, pisa mais na área, gosta de chegar mais à frente. Então, pelo fato de ter sido campeão com o Botafogo, está jogando, concordo com o Simões, Pedro Castro está na frente do Machado, né, Samuca? Com certeza. E vamos acompanhar, claro, ao longo dos próximos dias, essa formação de time. Eu estou curioso para saber o que fará o técnico Paulo Pessolano neste início de temporada 2022. Daqui a pouco, Milton, eu vou voltar aqui no Rádio Esportes para falar sobre a movimentação do Cruzeiro no mercado. Atacante argentino entrando na mira, a situação do Gabriel Brazão, o Rafael Cabral já treinando, daqui a pouco tem mais do Cruzeiro no segundo tempo aqui no Rádio Esportes. Show de bola! Legal, Samuel Venâncio, agora... Eu volto para falar do mercado do Cruzeiro, o Rafael Cabral anunciado oficialmente, ele já treinou com bola ontem, está totalmente à disposição do técnico Paulo Pessolano. O Gabriel Brazão, goleiro, ele finaliza ainda os exames médicos para ser anunciado oficialmente, virá emprestado da Inter de Milão, contrato de um ano e meio, vem sem custos para o Cruzeiro. E uma informação que veio da Argentina, e a gente confirmou com o empresário do atleta, atacante Carlos Zauski, 30 anos, jogador de beirada, pertence ao River Plate, na última temporada atuou no Tadieres de Córdoba, segundo o site Transfer Market, ele fez 42 jogos no Tadieres, marcou 10 gols e deu 5 assistências. O River quase negociou o Auski com o Vélez Sarsfield, da Argentina, só que na última hora o negócio não avançou, o Vélez pagaria 1 milhão de dólares. Por este valor, acho pouco provável, o Cruzeiro não deve fazer investimento neste momento, mas uma outra negociação, aí poderia realmente dar jogo. Eu até falei com o meu amigo Sebastián, que é o setorista do River, na Rádio Continental, e ele confirmou realmente que houve uma consulta, uma procura, e estamos aguardando mais informações. Talvez com uma dificuldade de se achar nomes aqui no mercado brasileiro, Cruzeiro vira os olhos aí para outros países da América do Sul, e que poderia ser jogador com uma característica que o clube busca dentro daquele perfil. Um atleta de beirada mais experiente, com bons números, na última temporada principalmente, o Auski está dentro desse perfil. Se vai ser ele ou não, vamos aguardar. O certo é, o Léo Figueiredo, é que o Cruzeiro quer sim, mais um jogador de beirada, e entende a equipe do Pessolano, que tem uma carência neste setor, já que ele conta apenas com Vitor Lec, Bruno José e o Vagninho, que chegou recentemente, Léo. E está certo o Cruzeiro em olhar para o mercado sul-americano, Samuel Venance, porque por mais que o Cruzeiro esteja na Série B, com um novo planejamento mais responsável, com teto salarial, não pagando absurdos, o Brasil ainda paga os melhores salários na América do Sul. Então, dificilmente você vai encontrar, atirando River, Boca, talvez algum no Uruguai, gente que pague mais do que o próprio Cruzeiro esteja pagando, mesmo jogando a Série B. É preciso sim ter criatividade, usar bem os analistas de desempenho nesse momento, para poder garimpar na América do Sul, essa contratação. Eu conheço muito pouco do Auski, quando você trouxe a informação ontem, aí comecei a ver os vídeos, parece um jogador interessante, mas até o momento, há apenas esse papo e uma especulação. Se vier, realmente, acho que entra nesse perfil, jogador de beirada, e que cabe no bolso do Cruzeiro, que é o mais importante. Pois é, só aguardar essa questão aí do investimento. Se tiver que comprar, aí acho que vai ser pouco provável, que o Cruzeiro busque esse jogador. Mas vamos aguardar. Agora, Alexandre Simões, essa aqui, eu vou mandar para você. Está no nosso site, itatiaia.com.br, Conselho do Cruzeiro marca reunião, para decidir sobre expulsão de Wagner Pires de Sá. O ex-presidente pode perder o cargo de conselheiro benemérito, no dia 7 de fevereiro. Vai ter esta votação no Barro Preto. Está marcada para começar às 7 horas da noite. O torcedor se lembra? Essa votação iria acontecer em outubro de 2021, mas foi adiada para que diligências finais do processo, elas fossem conduzidas. E agora sim, editar o lançado, dia 7 de fevereiro, então, Wagner Pires de Sá, pode perder o mandato, como conselheiro benemérito do Cruzeiro. E aí, Simões? Olha, o Samuel, 18 de outubro, se não me engano, houve o adiamento dessa sessão, do Wagner Pires, se não me engano, foi exatamente em cima da greve dos jogadores, não foi isso? Isso, isso. Ah, então sim. Foi só coincidência, né? Ah, adiaram a sessão que poderia determinar a expulsão do Wagner, com a torcida prometendo ir para lá, exatamente em cima da greve dos jogadores do Cruzeiro, pelo não pagamento de salários deles, de funcionários, essa coisa toda. Olha, o Samuel, essa questão aí, o Wagner, só o Wagner pagar o pato é pouco, né? Tem muito mais gente que é conselheiro do Cruzeiro, que recebeu na gestão dele, o que é impedido pelo estatuto, seja como por CLT, seja como pessoa jurídica, achar o famoso boi de piranha, eu acho que não é o correto para o Cruzeiro. Agora, por outro lado também, né, Samuel, essa turma aí, que briga tanto para ser conselheiro do Cruzeiro, parece cada vez mais claro, que eles vão cuidar de bocha, carteado, nada contra a bocha, é um jogo muito bacana até, meu avô, inclusive, jogava, mas eles vão cuidar de bocha, piscina, carteado, né? Então, quer dizer, perde muito a importância, a não ser que exista alguma coisa que a gente não saiba, ser ou não ser conselheiro do Cruzeiro, né? Porque o que move o Cruzeiro, ele tem milhões de torcedores, é por causa do futebol, né? Não é por causa da peteca, da bocha, do clube, então, quer dizer, ser conselheiro ou não, perdeu muita importância. Agora, seria muito bacana que o torcedor tivesse uma resposta e começasse pelo Wagner o processo de limpeza do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, porque tem muita gente ainda que colaborou decisivamente para o caos do clube e segue no Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro perdeu aí, viu, Samuel? Nessa aí, o Cruzeiro perdeu 112 dias, já era para ter acontecido de 18 de outubro do ano passado. Já podia estar expulsando o outro, Já podia, essa limpeza já podia estar bem mais na frente. Pois é, e agora, então, vamos acompanhar dia 7 de fevereiro. Mas como o Silões disse, o Conselho agora, ele vai ter outro papel, porque tendo um dono, o dono cuidando do futebol, futebol feminino, futebol de base, essas questões ficam aí para Conselho apenas as outras atividades do clube social, então, o futebol, com o novo dono, que é o Ronaldo Fenômeno. Por falar no Ronaldo Fenômeno, ele está sempre acompanhando a garotada na Copinha. Todo jogo, ele vai e posta nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E hoje à noite, tem jogaço, 9h30, valendo vaga na semifinal da Copinha, Cruzeiro e São Paulo, em São Caetano do Sul. Cruzeiro enfrentando o Alex, o ídolo Alex, hoje técnico do São Paulo, a garotada do Cruzeiro vem muito bem na competição, será um jogaço, 9h30 da noite, repito, os comandados do Mário Henrique, buscando uma vaga na semifinal da Copinha, e este duelo importante, vamos trazer todas as informações, já no apito final, ao longo da nossa programação. 9h30 da noite, então, Copinha, valendo vaga na semifinal, Cruzeiro e São Paulo, em São Caetano do Sul, eu volto. Cruzeiro, Samuel Venancio. O Milton, o zagueiro Ramon, avançou para rescindir o contrato, uma informação aqui da Itatiaia, apurada com o nosso Guilherme Pio, o contrato do Ramon, vai até o final de 2023, mas a rescisão, deve ser publicada no BID, nos próximos dias, repito, a negociação está muito avançada, para que isso aconteça, o Ramon que ficou fora dos planos, para esta temporada de 2022, Ramon já tem destino definido, vai jogar no Atlético Goianiense, o Cruzeiro trabalha com outras situações, jogadores que não serão aproveitados, para enxugar ainda mais a folha salarial. A noite tem Copinha, 9h30, Cruzeiro e São Paulo, vale vaga na semifinal, jogo em São Caetano do Sul, é o time do técnico Mário Henrique, encarando o Alex Talento, que hoje, é técnico, do Sub-20, do São Paulo, no profissional, quarta-feira de folga, os trabalhos serão retomados, amanhã, Milton. América...